Agora eu tenho a honra de falar de um grande artista que muita gente conhece. Eu tive a oportunidade de ser muito próximo dele quando trabalhei em Curitiba na Rede Massa, apresentando o Tribuna. Ele inclusive se apresentava na praça, no palco do Povo, onde eu tinha um quadro diário ao vivo lá da capital, imitando o Roberto Carlos. Ele foi homenageado em um livro por essa sua carreira tão significativa. E teve uma noite de alegria de muitos autógrafos que a gente acompanhou. Se você não ligou o nome, a pessoa vai lembrar dele agora. Pode rodar. Mas como eu posso homenageá-los, essas 15 pessoas individualmente? Eu vou fazer isso com uma analogia. Uma analogia de competição. Se a vida fosse uma competição, vocês todos seriam campeões. Luiz Carlos Chacon de Oliveira. Conhecido como Chacon. Ele começou a carreira em 1950, no circo. Foi para o teatro, para a televisão. E é essa carreira, é por causa dessa carreira, que ele é homenageado neste livro, né Chacon? É verdade. Puxa, é uma alegria que vocês não imaginam pegarem a gente. Lá de quando o trem apitou, que vocês vão ver no livro, por que o trem apitou lá em Malé, Aí eu vim trabalhar em circo, teatro, cinema, televisão, rádio, rádio Rio Negro, rádio em Curitiba, BRB2, novela. Depois da novela veio o circo, depois do circo veio a televisão. E a televisão estou até agora aqui, fazendo teatro, teatro Guaíra, teatro de Volto. Tudo isso está contado no livro que vocês vão ler. Agora, Chacon, nesse tempo todo, né, de mudança na televisão, o que você acha desse tempo todo, o que mais mudou na televisão, durante esse tempo que você está na ativa aí, trabalhando? Ah, a televisão mudou muito. A primeira era preto e branco, tinha que saber de cor. Agora não, agora você tem o TP, você olha lá o texto e fala. Mas assim mudou muito o colorido, as amizades. A gente forma, pra mim, por exemplo, eu estou no SBT, o SBT pra mim não é uma empresa. O SBT pra mim é uma família, é coisa mais linda de ver, é um negócio assim, uma amizade extraordinária. O Chacon tem uma história maravilhosa com um artista, que foi um dos pioneiros do teatro paranaense, no teatro de Bolso, junto com a Arifontora, junto com o Silvão Martins, Maurício Tavra, um homem da televisão, um homem do rádio, e ele continua sendo uma pessoa de muita fama pelo talento que ele tem, e hoje conhecido como o Tover de Roberto Carlos. Ah, eu amo você, esse cara sou eu. É você, esse cara!